E um salve pra você que se liga aqui no canal, eu sou o Thiago Franklin e você está no meu canal, onde encontro o conteúdo diário do Botafogo. Quem é Thiago Franklin? Sou eu, o botafoguense, jornalista, youtuber, radialista, blogueiro. Estou falando tudo em relação ao Botafogo em diversas plataformas. E hoje no Noite Alvinegra, aquela pré-hora um pouquinho da partida entre Botafogo e Vitória, o amistoso com transmissão do Sport TV. Vamos falar um pouquinho sobre dois temas. Lucas Barbosa, o zagueiro que o Botafogo está de olho e Vinícius Tanque, que parece que acabou. Não vai mais vestir a camisa do Botafogo. Aleluia, né? Porque já não era tempo. Mas antes, eu peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Esse vídeo vocês sabem que alguns aqui no meu canal, principalmente o Noite Alvinegra, eles não possuem edição. Eu gravo e posto diretamente para vocês, para entrar o mais rápido possível e para o nosso papo ser um pouco mais dinâmico. Então, já deixa aquele like, inscreva-se no canal, preciso da sua inscrição. Mande para aquele seu amigo botafoguense que não conhece o meu canal. Pô, tem o canal do Thiago Franklin, ele sempre traz informações para vocês, para a gente, para nós botafoguenses. Nós temos três vídeos ali por dia no canal, de manhã o giro de notícias, na hora do almoço, ali o almoço com o TF, hoje com uma entrevista, a última do João Paulo com a camisa do Botafogo e o Noite Alvinegra. Além das lives que hoje nós teremos uma, assim que acabar Botafogo e Vitória, aqui no canal do TF, nós vamos bater um papo com todos vocês sobre este primeiro desafio do Botafogo com a sua equipe A e com a sua equipe B. Porque aqui atuou, aqui em volta redonda, sem querer passar paninho, né, antes que os Raiders comecem. Foi uma equipe C misturada com jogadores da base, tanto é que o Vinícius Tanque deu tchau para o Botafogo. O primeiro tema será realmente o Lucas Barbosa, zagueiro do Vitória, que foi oferecido para o Botafogo pelo Valdir Bigode. Ele já esteve nas categorias de base do Vasco, rodou aí por meio mundo, tem 23 anos e ele será observado nessa partida de hoje. Caso ele tenha um desempenho agradável, ele vai ser, digamos que, avaliado ali pelo setor de análise e desempenho do Botafogo para que ele seja ou não contratado. Eu não vou dar de pitoniza, sinceramente, nunca ouvi falar desse jogador. Não sei quem foi o Valdir que indicou, não sei empresário, não sei nada. Só que tem que ter mais uma aposta aí que o Botafogo está tentando, particularmente, acho que não vai dar certo, né. Sinceramente, acho que, na primeira vez, um jogo, acho que no ano passado, no jogo do ano retrasado, 2017, perdão, que o Botafogo também teve em vitória, um jogador dessa equipe foi avaliado pelo Botafogo, foi até o zagueiro também. Mas o que acabou acontecendo? Ele meteu um gol, fez um chororô e acabou, ó, limado do Botafogo. Foi infeliz esse zagueiro da equipe, se eu não me engano, não me lembro quanto foi a desportiva que havia sido o adversário do Botafogo à época. O Botafogo estava observando esse jogador, ele fez um gol e acabou sendo limado por causa de uma atitude infeliz, né. Vamos colocar infeliz para não pegar tão pesado como esse atleta. É isso, o Botafogo está nessa busca aí por alguns jogadores, opa, saiu um negócio aqui na minha boca. O Botafogo está na busca aí por alguns jogadores e... Acho que zagueiro, o plantel está fechado, não tem necessidade de você buscar um outro zagueiro, até mesmo depois da boa partida da dupla de zaga Canu e o Souza, né. O Souza, o menino ainda do sub-20, que pode ficar atuando para não perder o ritmo de jogo nessa categoria, mas quando o técnico Alberto Valentim precisar, acho que ele pode vir e servir perfeitamente a equipe titular do Botafogo, uma equipe reserva, completar um banco, porque foi muito bem e mostrou bastante segurança. E o Canu já está pedindo passagem há algum tempo. Quem acompanhou o jogo em volta redonda e analisava a zaga, ele passando confiança o tempo todo, parecia um jogador veterano e na realidade não é veterano, é um jovem, tão jovem quanto é o menino Souza. O Canu, se não me engano, tem 21 anos de idade, vai fazer 22 neste ano. Então são jovens, são jovens e eu apostaria muito mais particularmente na base do que o jogador que já rodou, 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 rodou e tem 23 anos e até agora não mostrou nada para o futebol. É estranho, né, o Valdívio gosta de oferecer para o Botafogo, porque não oferece para o Vasco, que é o clube onde ele tem uma maior ligação. Vamos ao segundo tema e eu acho que é aquele que fez você vir aqui ao canal do TF. Vinícius Tanque não vestirá mais a camisa do Botafogo, ponto. Depois da sua atuação horrenda contra o Voltaço, mais uma que o Vinícius Tanque teve, ele não aproveitou esta oportunidade, onde vários jogadores também decepcionaram. Por exemplo, o Fernandes, que eu estou sendo atacado aí nas redes sociais, atacado em vídeos aí, porque eu e a galera toda, né, a imprensa toda, nós colocamos que ele havia sido ido bem ali na lateral direita, estava treinando relativamente bem, para um jogador que não era daquela posição, ele até vinha treinando melhor do que o Fernando e acabou decepcionando na estreia contra o Voltaço, ele terá uma nova chance amanhã contra o Madureira. Além dele, o Gustavo Buchecha foi mal, o Enderson muito mal também, improvisado, acabou falhando no gol do Voltaço. São jogadores que decepcionaram, mas o Vinícius Tanque teve mais uma oportunidade e acabou indo muito mal, acabou não rendendo. E as críticas foram gigantescas e o jogador, quem teve, eu tive um rápido, não contato, tive um contato visual, nem contato com o Falco, com o Vinícius Tanque, após a partida do sábado. E visivelmente ele estava bem abalado, acho que ele notou que ele desperdiçou uma grande oportunidade, desperdiçou talvez a última chance dele com a camisa do Botafogo. E amanhã ele não atuará contra o Madureira, a partida da segunda rodada do Campeonato Carioca, às 16h, em Conselheiro Galvão. Para esse jogo, o técnico do Botafogo, o interino, mas também ali, o auxiliar técnico do Alberto Valentim, que é o Bruno Lazzarone, em conversa com o técnico botafoguense que está em vitória, eles acharam melhor colocar o Igor Cássio jogando de centroavante. Agora o Igor Cássio também poderá ser testado no Campeonato Carioca, num jogo em que o adversário é mais fraco, ele vai poder mostrar que ali, na sua posição, ele tem melhor cancha do que o Vinícius Tanque, ou até mesmo ele atuando de lado, como ele vem atuando em algumas partidas e não rende nada. O Igor Cássio de lado não rende, ele decepciona quando atua nesta posição. Enio será o titular do Botafogo, a equipe será a mesma, apenas com a troca do Igor Cássio com o Tanque, e o Enio indo para o lado de campo, atuando o Lucas Campos ali, e os restantes jogadores que estiveram na estreia do Campeonato Carioca. Voltando para o Vinícius Tanque. Segundo apurações aí da galera que está lá em vitória, também eu pude apurar aqui, o Botafogo está tentando oferecer o Tanque, e até mesmo surgiu uma proposta, não da MLS, mas de uma liga lá, a NASA ali da vida, para o Vinícius Tanque, e ele não quis ir para os Estados Unidos. Aí eu me pergunto, Vinícius Tanque, o que você tem na cabeça? Aqui no Brasil você não vai arrumar nada, você não vai arrumar nenhum clube. Você vai jogar aqui, é Série D, Série C, teu futebol é Série D, Série C. Infelizmente, o jogador que você fazia muitos gols na base, você foi artilheiro, campeão pela base, chegou no profissional e não rodou. Você vai perder a oportunidade de jogar numa liga bem abaixo mesmo, bem chifrinho, mas fazer gols, ganhar em dólar, ter qualidade de vida, você recusou uma proposta dessa. Não sei se foi você ou quem comanda a sua carreira, mas são pessoas que, sinceramente, eu não sei o que passa em vossas cabeças, porque o Vinícius Tanque, você não pode esperar nada, a pessoa que comanda a sua carreira, não pode esperar. Você não vai desandar a fazer gols de uma hora para outra, você não vai. Infelizmente, você não vai. Você é um menino do bem, um menino de caráter, não estou falando do Vinícius, não estou falando do Vinícius Tanque centroavante, que é limitado, é fraco. É um jogador que teve várias oportunidades, já era para ter saído do Botafogo no final, ali entre 2017 e 2018, mas o ex-técnico, o técnico à época do Botafogo, pediu a renovação do Vinícius Tanque, teve um contrato renovado por mais duas temporadas, no caso, o Jair Ventura, já que ele testava o jogador, não, vamos dar mais uma oportunidade para o Tanque, vamos dar mais uma oportunidade, o Botafogo acabou renovando, está aí com o Tanque, está com esse peso, chamado Vinícius Tanque. É isso, o Vinícius Tanque não vai vestir mais a camisa do Botafogo, tem contrato com o Glorioso, até o final do ano, o Botafogo tem que continuar pagando seu salário, tem que ver qual será a melhor maneira para ele sair, por empréstimo negociado, ninguém sabe. É um peso salarial, é um jogador ali que ganha entre 20 e 30 mil por mês, para o Tanque é um salário gigantesco, e talvez seja a última oportunidade, sábado tenha sido a última vez que você viu esse atleta vestindo uma camisa de uma equipe grande de nosso futebol. Boa sorte, Tanque, que você tenha uma sorte na sua carreira, que não ouça teu empresário, se foi a ideia do seu empresário você não ir atuar nos Estados Unidos, convença ele ao contrário, vai jogar a Nasli, a Sasli, a Blasli, a Clasli, é o melhor para você, vai lá ganhar um dinheiro, vai fazer, você tem que ter o currículo atuações pelo Botafogo, tem gols pelo Botafogo, faça um DVDzinho legal e arrume uma equipe fora do Brasil, para você ganhar um dinheiro aí, porque já deu no Botafogo, acho que não tem mais clipe. É isso aí, espero que vocês tenham gostado aqui do Noite Alvinegra, noite e tarde, o sol aqui, o sol por um lado, o outro lado, armando chuva, aqui é assim, chove, para, vira, tempo fica louco, tudo funciona, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito, me ajudem aí galera, me ajudem indicando aí mais pessoas para o meu canal, vamos mostrar a força aqui do canal do TF, a força do torcedor botafoguense, porque aqui é tudo sobre o Glorioso, e botafoguense unido, ajuda botafoguense, vamos junto, mais tarde tem live aqui no meu canal, acabou o jogo, venham aqui para o canal do TF, para aquele bate-papo de uma hora, após Botafogo e vitória, o rochefe, o conteúdo do canal do TF é bom, tamo junto, aquele abraço, os dois vídeos aqui, giro de notícias, e o vídeo da entrevista do João Paulo, assistam aí, fui, um abraço.